Hoje eu vou entrevistar aqui no nosso programa dois autores de um livro infantil, falando em criança, sobre Brasília, Tiago Cantalícia, o autor, e Túlio Caetano, o ilustrador do livro. Boa noite, Tiago. Boa noite, Túlio. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Sinara. Eu queria agradecer o convite, é uma honra estar no seu programa, e registrar também que é um prazer e uma satisfação estar aqui no seu programa do dia do empresário presidente do mundo. A quem eu mando, meus parabéns e felicitações. Não é, menino? Tudo bom, Túlio? Tudo bem. Eu não falo tanto quanto o Tiago, desculpem se eu ficasse só sorrindo e balançando a cabeça. Não tem problema. Olha só, coloca a capa do livro deles aí, por favor. A Curiosa Cidade de Tiago Cantalícia, com ilustrações do Túlio Caetano. Conta a história aí de como que é Brasília, sob a ótica das crianças. Conta para a gente aí como é que surgiu a ideia desse livro, Tiago e Túlio. Tá, tá ok. Então, Sinara, esse é um livro que foi gestado, assim, e na verdade ele é um resultado de uma produção coletiva, tem várias pessoas envolvidas no projeto, mais à frente eu falo o nome da equipe, mas é, no final das contas, um recorte, digamos, uma visão um pouco autobiográfica sobre as minhas experiências aqui em Brasília, ao mesmo tempo em que tentava trazer essas impressões que tive assim que cheguei na cidade, imaginadas pelo olhar de uma criança, que, para mim, parecia que seria mais interessante a tal abordagem do que fazer algo do ponto de vista de um adulto. E aí pensar como a criança encararia, antes de conhecer pessoalmente a cidade de Brasília, como é que ele imaginaria as referências que chegariam de Brasília a partir de uma visita inesperada de sua prima brasileira à sua cidade que fica em Natal, no Rio Grande do Norte. E aí elas passam a trazer informações soltas, descontextualizadas sobre o Brasil, e aí a imaginação dele é que corre solta. Ele vai... A gente sabe que no centro da cidade aqui de Brasília tem uma região chamada... É um túnel chamado Uracu-Tatu, mas isso não é dito da maneira como eu estou aqui dizendo, é simplesmente que no centro da cidade tem um Uracu-Tatu, e aí a criança imagina que danada cidade é essa que tem em seu centro um buraco reformado por um tatu, onde os motoristas são assombrados por fardais, e onde as pessoas gostam de andar de camelo. E aí essa criança vai tendo essas visões, essas imaginações de o que seria essa cidade, e por sorte tem o prazer de vir conhecer Brasília um pouco depois, pessoalmente. E aí se dá o choque de imaginação e realidade, isso frustra o protagonista um pouco no começo, mas com o tempo, com o passar do tempo, com a vivência na cidade, ele vai descobrindo quais são os reais mistérios e o encanto da capital federal. Vocês dois não são daqui, né? O Tiago é de Natal e o Túlio é de Goiânia, é isso? Sim, isso mesmo. A gente está radicado aqui há um tempinho já, né, Túlio? Túlio só está há mais tempo que eu. Eu fiz universidade aqui, né, e depois voltei para começar a trabalhar. Isso, e eu estou já faz 11 anos que estou aqui em Brasília também, mas continuo a estranhar em alguns momentos, né, e ficar fascinado pela lógica que o Distrito Federal como todo possui, né? Porque a gente fica muito refém, às vezes, da ideia apenas de Brasília como cidade do mundo da política, das grandes desigualdades, que de fato são a realidade de Brasília, mas não são as únicas realidades de Brasília. Existem diversas outras cidades na capital federal que, às vezes, não são exploradas ou não têm o mesmo destaque que esses dois mundos, né? O mundo do capital e o mundo da política. E aí foi nesse sentido que a gente tentou explorar e Túlio conseguiu belamente expressar isso em ilustrações. Deixa eu colocar uma ilustração que eu escolhi aqui para mostrar para vocês. Coloca aí, Gui, por favor, a ilustração do Túlio. Olha só, gente, isso aí tem um pouquinho de Brasília aí, né? Quem gostava do Legião Urbana vai lembrar que ele chamava as bicicletas de camelo, Eduardo e Mônica, né? Ela andava de moto e Eduardo de camelo. E aí a pessoa que não é aqui de Brasília, como ele colocou aqui na ilustração, acham que a cidade está cheia de camelo andando e tal. E os pardais é como o pessoal aqui de Brasília chama aqueles... Os radares, né? Os radares de velocidade são chamados de pardais, né? Então, assim, ele colocou como se uma criança vindo para cá com a imaginação dela, cidade cheia de camelos, com pardais gigantes, né? O buraco do tatu, que na verdade é um túnel. As tesourinhas, que são os retornos que existem aqui. Vocês acham que quando o Renato Russo falou de camelo, as pessoas... Até quero perguntar aqui o pessoal do chat. Quando o Eduardo e Mônica, o Renato Russo fala que a Mônica andava de moto e o Eduardo de camelo, vocês sabiam que ele se referia à bicicleta? Eu posso fazer um comentário rapidinho. Claro! Só para contextualizar o livro também e a história que se passa nele, é que ele tem um recorte temporal pré-internet, pré-celulares. Hoje em dia, facilmente, a gente chega em outras cidades e se depara com alguma expressão de biomarker, e vai dar um Google e faz uma busca rapidinho e encontra. Isso seria impossível, ainda mais para uma criança, na década de 90, quando é situada a história, então, num mundo em que as telas não imperavam tanto e que as crianças ainda estavam mais nas ruas do que em casa e tal, nas ruas brincando, tá, gente? Do que em casa, essa descontextualização, essas informações soltas acabam que aguçam, de fato, a curiosidade e esse mundo lúdico do protagonista. Túlio. Túlio é tímido, gente. Vou botar ele, vou ficar aqui instigando ele para ele falar um pouquinho. Manda ver, manda ver. Olha, pois é, eu tentei colocar essa localização no tempo, através dos carros, sobretudo o fato de que não existem celulares em nenhum momento ali, e isso é mais visível, inclusive, na imaginação da criança, porque eu usei dois tipos de traço, assim, de material, né, diferente, de tratamento, né, para fazer a realidade e a imaginação da criança. Então, a imaginação da criança, como vocês viram aí no... Coloca de novo, Gui, para as pessoas que estão explicando. Ela é toda azul. Em compensação, ela é muito mais detalhada. Ela é feita num traço fino, né, e cheio de detalhes. A visão da realidade, ela é muito colorida, né, ela tem mais cores e tal, mas ela é mais imprecisa também. Ela é feita no pincel, né, e existem mais manchas, mais acidentes e tal. E eu quis passar, através disso, não só, assim, essas especificidades, né, tipo os modelos dos carros, mas também o fato de que, quando a gente é criança, né, a nossa imaginação, ela vai muito mais longe do que a realidade. Ela é, tipo, um hiperfoco, assim, naquilo que a gente está pensando, né? E o mundo é imenso e... e, tipo, borrado, né? Assim, cheio de... Eu estou pegando aqui uma ilustração da parte real para mostrar aqui o pessoal. Pode continuar falando aí, que eu estou copiando aqui para mandar para o Gui. Então, eu selecionei também uma paleta de cores que é mais Brasília na época das chuvas, assim, né? Com muito verde, com o céu de Brasília sempre, né, imenso, mas cheio de nuvens também. Aliás, tem um comentário, né, que o céu é o mar de Brasília, que também é outro comentário que confunde as crianças da história, né, Túlio e Tiago? Exato. Isso. Olha aí, ó, essa aí é a imagem realista do buraco do Tatu, tá, gente? O buraco do Tatu nada mais é que um túnel, onde os carros passam por baixo, que fica bem no centro de Brasília, e aí, na imaginação das crianças, falam assim, lá em Brasília tem um buraco do Tatu, eles imaginaram um tatu com um buraco gigante, e aí estão as cores que o Túlio falou. Pode falar, Túlio, dá para você falar em cima da imagem. Então, tem muito verde, muito azul, muito vermelho, e quase nenhum amarelo, né, muito cinza. Brasília é uma cidade revolucionária, feita com cimento armado, né, que era uma coisa muito emocionante na época, e o amarelo não consta, né, o amarelo vem com a seca, que tem uma paleta completamente diferente, né, aí o vermelho da terra, o amarelo onde antes era o verde, né, e um azul do céu mais profundo ainda, sem nuvem nenhuma. Olha só, a Maria José Rosa Teixeira está falando aqui, na minha família, chamam bicicleta de camelo. Miriam Ramos, no Rio de Janeiro, também chamam bicicleta de camelo, ou magrela. Cláudio Montreira, aqui no Rio, também chamamos de camelo, sim. Essa eu não sabia. Olha aí, em imersão de BH, em BH também temos o costume de chamar de camelo. Gente, só em Goiânia que não chamam de camelo. É engraçado esse, algumas expressões que são mais corriqueiras, né, mas que talvez não alcançam alguma faixa etária, essa é a brincadeira do livro. E é interessante como a gente, a minha tentativa na construção do texto foi fazer essa ponte o tempo todo com a cidade de origem, e Brasília, né, porque o protagonista, e eu chamo assim porque os personagens, de fato, com exceção de um, não têm nomes, o narrador protagonista, ele até brinca, né, consigo mesmo assim, ah, se isso é camelo, quando ele se depara, de fato, com a realidade do Brasil, ele faz o comentário, ah, se isso é camelo, lá em casa tem dois, no meu bairro tem mais que o deserto de Saara, sabe assim, faz uma brincadeira. E estranha também, né, o fato de que ela, quando a prima traz essa informação a primeira vez, mas Camilo, nessa época, não tinha nem os dromedários de Gene Pabu, e aí a gente teve também o cuidado de trazer algumas notas de fim do texto, assim, para quem ficou mais curioso, curiosa, ir lá e buscar as informações, o que é Gene Pabu, o que é o Boi de São Teodoro, enfim, quais são as referências, e assim, e obviamente, embora a gente, por longa parte do texto, fale desse cenário que foi fruto, né, do plano piloto, que foi fruto do projeto, arquitetado pelo Oscar Niemeyer, e pelo curso posto, a gente vai para além, né, da Brasília, plano piloto, a gente vai para alguns satélites que são ainda menos conhecidos do público em geral, mostrar um pouco dessa, da dinâmica social, do que é que tem, do que é que acontece, quais as expressões culturais que estão por ali. O Léo Rocha fala, só conheci a Magrela, Camelo é a primeira vez que ouço, a Simone Riella fala, eu sabia assim, moro em Brasília há 40 anos, e esse é um palavreado, faz parte da cultura brasileira, aliás, esse é um ponto que eu quero entrar, tá? Então, assim, tem muitas gírias próprias de Brasília, mas as pessoas de Brasília, os brasileenses, os nascidos aqui, falam que brasiliense, não tem sotaque, eu acho que tem, o que vocês acham? Eu acho que tem um sotaque de Brasília, porque eu falo, ah, não, Brasília o pessoal não tem sotaque, é uma mistura de sotaque, mas eu ouvindo, eu sei quando a pessoa nasceu aqui, e vocês? Tudo que demora mais tempo, não manda a ver. Sim. Eu, assim, em comparação com o jeito de a gente falar, em Goiás, claro, né? É muito fácil falar que não tem sotaque, ninguém tem sotaque, que todo mundo pensa que o seu próprio jeito de falar é o jeito normal, né? A norma sou eu. Então, claro. Aquele véi, né? Eles falam a gente, o pessoal de Brasília, véi. Eles falam esse véi o tempo todo, e você já sabe que é de Brasília quando fala véi, né? E tem questões de entonação, sim, né? O brasileiro pode achar que, pelo fato de ter recebido influências de todo o país, já que, de fato, para cá vieram, embora muitas pessoas vindo do Nordeste vieram de várias partes do país, tem muita pessoa de origem carioca, de Minas Gerais, de Goiás e tal, e desse caldo saiu um novo sotaque, que trazem lembranças de cada um, de algumas dessas partes, misturadas também com algumas expressões idiomáticas, mas, assim, eu consigo perceber nitidamente o sotaque de minha filha, por exemplo, que praticamente só não nasceu aqui em Brasília, mas chegou aqui com um ano e meio, então fala, com as entonações, com todo o verbito. Brasilice fluente, ela fala. Exatamente, brasileiro é fluente. Brasilice fluente. Olha só, vou aproveitar a pergunta da Lucie, em Brasília é linda mesmo? Só os políticos que estragam para perguntar para vocês o seguinte, tem muita gente que fala assim, a culpa é do... Lá em Brasília só tem gente ruim, não sei o quê, a gente leva, nós, os moradores de Brasília, levamos a culpa pelos políticos que o povo do Brasil inteiro manda para cá, não somos nós que escolhemos todos os políticos, vocês é que mandam para cá, os políticos aí ficam dizendo, a culpa é de Brasília. O que vocês sentem quando ouvem esse tipo de comentário? É um comentário muito doido, assim, é como se, sei lá, como se a gente achasse que no Rio ninguém trabalhasse, ou que em São Paulo as pessoas não dormissem, ficassem trabalhando a noite inteira também, né? Cada cidade é famosa por uma coisa, mas é um estereótipo muito doido achar que Brasília é só é só política e Brasília é a encarnação da política nacional num lugar, é muito engraçado. Mas é muito comum, é verdade. É o comentário mais comum e a resposta que você deu também, Sinara, é a melhor que os brasileiros trazem, né? Eu concordo também com tudo, assim, o estereótipo, ele é sempre reducionista, assim, a Brasília está muito além da política e, no momento, a gente está testemunhando, né? Uma espécie de reupação dos espaços públicos dos brasileiros, né? A gente vê um renascimento dos próprios festejos populares, como o carnaval, a ressignificação de espaços que eram tidos como como imprestáveis ou que já tinham perdido o seu tempo alto, como o setor comercial sul, que é que o brasileiro se chama do nosso futuro centro histórico, né? É o setor comercial sul, que era uma área de abandono e ela está sendo reocupada da ressignificação cheia de coletivos atuando em prol desse uso mais inclusivo e diverso dos espaços públicos do Brasil. Porque, assim, existe por trás do processo de criação, embora ele tenha com o passar do tempo a gente olha para trás e parece ser muito ingênuo, estava ali aquela semente de que Brasília deveria ser um território inclusivo, diverso. Com o tempo, enfim, ela foi sugada pela realidade de desagregação social que impera no Brasil inteiro. Mas me parece que essa deixa lançada pelos idealizadores da cidade está começando a ser, aos poucos, retomada, o que não quer dizer que Brasília, que o Instituto Federal não seja uma unidade da federação extremamente desigual, né? A gente tem no DF tanto a Suíça quanto o mais pobre dos países, sabe, em termos de IDH, o mais pobre dos países do planeta. Então, essa desigualdade existe, mas, seja no plano piloto, seja na periferia, essas reocupações, essas ressignificações, pensar Brasília e viver Brasília para além das ciências estereóticas está sendo bem presente ultimamente. Olha, até é curioso você ter falado isso, porque eu até separei um quadro aqui que saiu no Poder 360, no site do Poder 360, falando justamente da desigualdade em Brasília. Olhem só, o Lago Sul, olha a renda domiciliar per capita, gente, num bairro como o Lago Sul de Brasília, 10.979 no Lago Sul, que é similar à Coreia do Sul e à Espanha, enquanto na estrutural, que é a região administrativa mais pobre de Brasília, a renda domiciliar é de 695 reais, similar ao da Índia e de Bangladesh. Então, assim, é uma disparidade enorme e eu percebo que quando as pessoas aqui de Brasília que moram nas satélites, às vezes falam no Twitter, Brasília é bonita, é agradável, tem planta, e o pessoal das satélites fica bravo, fala assim, não, você está se referindo apenas ao plano piloto, porque nas satélites faltam árvores, principalmente nas mais recentes, nas mais recentes, não tem árvores, não tem boa estrutura, não é, tem muita coisa desagradável, tem violência, então eu queria perguntar para vocês o seguinte, só os brasileiros do plano piloto são felizes? Não, não é? A gente não tem um. Porque o sonho, o sonho de Lúcio Costa e de Oscar Nemeyer, para tirar aqui, o sonho de Lúcio Costa e Oscar Nemeyer é que Brasília fosse o lugar onde todos convivessem ricos e pobres, isso não acontece, não é, gente? As 400 era para ficar o pessoal mais pobre, não é, não, é ingenuidade, não é, achar que isso ia acontecer, o que aconteceu foi empurrarem, mandarem para cada vez mais longe o pessoal, mas eu acho que a cidade de satélites elas têm muito a oferecer também, apesar de todas as mazelas, elas têm uma vida cultural, elas têm eventos, elas têm gente interessante fazendo acontecer muita coisa. É interessante porque Brasília, o plano piloto não é só vantagem, ele tem aquele problema da falta de contato entre as pessoas, não é uma cidade pensada para você cruzar ninguém, né, e eu costumo dizer que se você sai da sua casa em Brasília sem saber exatamente para onde você vai, você não está indo para lugar nenhum, você está dando uma volta e voltando, porque você precisa saber aonde você está indo, você não vai normalmente cruzar um lugar novo, você não vai, a não ser que seja assim na sua quadra, e tal. E a cidade de satélites por terem um desenho mais clássico de cidade mesmo, com menos espaço entre as pessoas, com áreas onde as pessoas se cruzam e se conhecem, elas acabam sendo mais férteis nesse sentido, eu acho. A Berta, você está dizendo ao convívio, as trocas interpessoais, esse é um ponto interessante, porque assim, quando aparece no livro, as satélites, elas não estão ali aparecendo para a gente destacar, o que geralmente é noticiado nos jornais e tal, mas sim para dar exatamente esses pontos de valorização desses espaços que são, enfim, esquecidos por um diversa, um diversos conjuntos de autoridades, de pessoas, etc. Mas assim, e chamar a atenção das próprias situações daqui, do DF, para o que tem para além do plano piloto. Embora assim, tenha faltado páginas para falar de tudo, eu me lembro que no lançamento que a gente acabou de fazer do livro, teve um amigo, o Adriano, que chegou assim para mim e falou, você não falou da Vila Planalto? Você precisava ter falado da Vila Planalto? Aí eu disse, pois realmente faltou a Vila Planalto, faltou uma série de outros, faltou Cruzeiro, faltou... Faltou Vila Telebrasília, tem histórias fascinantes aí dessas... Tem que fazer um segundo volume. Sim, ele pode gerar outros volumes. A Maria José está perguntando se você é parente do Alberto Cantalice do PT, Tiago. Eita, já me falaram, já me fizeram essa pergunta, provavelmente existe um parentesco distante, porque ele pode me desmentir, mas até onde eu tenho notícia, a origem de toda a família é na Paraíba, então todo Cantalice que eu conheço veio de lá, ou tem ascendentes de lá. Imagino, então, que isso também seja. O Léo Rocha fala, sempre achei a conformação de Brasília muito estranha, falta aquele centro abarrotado de lojas e movimento como nas outras cidades, é aquele predomínio de carros por todos os lados. Maria José fala, os planejadores da cidade não têm domínio sobre seu futuro, BH tinha avenida do contorno como limite, a cidade cresceu por cores além do contorno. E a área vidal, a lógica de mercado e do marketing corrompeu o ideal dos criadores, tanto que o que era para ser uma vila, as superquadras, virou exemplo de concorrência, chama concorrência, com as ruas disso e daquilo, cozinhas, noivas, elétricas, aqui é tudo setor, tem até setor de diversão sul, setor de diversão norte, acho engraçado que tem um aqui perto de casa que chama setor terminal norte, parece que a pessoa vai lá para morrer, setor terminal norte. Exatamente, terminal. Isso tudo é o que, pelo menos quando cheguei aqui em 2012, isso tudo foi ao mesmo tempo me estranhando, me incomodando, mas também me fascinando, querendo me levar a entender melhor a lógica da cidade, essa setorização é uma loucura, toda Brasília é conformada por siglas e números, SCS-515, SHCN, é uma loucura de siglas, mas isso também é reproduzida, essa lógica, pelo menos essa lógica dos números e letras é algo também que está em todo o restante do Distrito Federal. e é interessante com o passar do tempo, de fato, o que, por muitos anos, por exemplo, eu fiquei com a ideia fixa na cabeça de que não deveria continuar a permanecer em Brasília por muito tempo, o desejo era de voltar e enquanto preservado esse desejo de retorno para a cidade de origem, eu não me permiti também preciar algumas coisas que Brasília e o DF de maneira geral estavam ofertando, aos poucos é que isso foi se tornando palpável e inteligível para mim, imagino que de alguma maneira também para as pessoas que por aqui chegaram. Tem uma frase famosa sobre Brasília que Brasília não tem esquinas, não tem esquinas. Vocês acham que essa ressignificação, essa ocupação do centro, aqui em Brasília, para quem não mora aqui, tem uma avenida, gente, que estava super abandonada, uma avenida comercial que chama W3, Norte e Sul, e que nos últimos tempos ela está experimentando um renascimento com bares, centros culturais, muito bacana o que está acontecendo na W3, de certa maneira, vocês acham que o Brasília está criando as suas esquinas? Eu acho que ela tenta, eu acho que é o natural, inclusive, a esquina é esse ponto de cruzamento, de encontro, de esbarrão, e eu acho que é uma coisa para a qual a gente é naturalmente atraído, então sim, com certeza Brasília está num processo de criar esquinas sempre que ela pode, sempre que existe alguma, eu acho assim, estabilidade, alguma possibilidadezinha econômica, que a gente não está numa crise sem fim, isso vem de novo, eu tenho a impressão. Tiago? Não, eu acho que sim, é aquilo que eu estava falando mais no início, eu acho que tem essa vontade, esse desejo de recuperação dos espaços públicos, e até mesmo dos espaços que estavam abandonados, esquecidos, na Itaguatilha tem o Mercado Sul que virou um centro cultural e mobiliza um conjunto de coletivos e que começa a tirar, desmistificar também alguns espaços como sendo perigosos, etc, e mostrar que aquele espaço na verdade é esse espaço de encontro que deve ser multiplicado e pelo menos me parece vencendo, se a gente tira o olho de Brasília do eixo monumental, que é onde estão ali a esplanada, os prédios desconhecidos da cidade, a gente vai entendendo um pouco mais que Brasília é mais diversa, é mais plural do que a gente imagina. Nela, enfim, a gente tem a ideia da cidade de maquete apenas, mas a Brasília não é só isso, Brasília ao mesmo tempo cidade-jardim, cidade-pomar, cidade-grande e cidade-provinciana ao mesmo tempo, então, ela tem essas desigualdades, ela tem esse lado arquitetado, planejado, e também a confluência de ideias, de ideias que vão emergindo sem grandes organizações, mas que dão a cara também do Distrito Federal. eu acho que uma grande esquina que foi criada foi o eixão do lazer, né? Isso aí foi uma mudança. Deixa eu explicar aqui para o pessoal, tem uma avenida aqui em Brasília que cruza Brasília inteira de norte, o plano piloto, tá, gente? Quando eu estou falando de Brasília, por isso que o pessoal da satélite fica bravo, que a gente fala Brasília, mas na verdade é o plano piloto, tem essa avenida que vai de norte a sul inteira e que no domingo ela fica parada para carros, assim como acontece em outras cidades como São Paulo, Avenida Paulista, né? Que fica parada para carros e aí ela vira uma grande avenida para as pessoas andarem de bicicleta, correrem, tem música, tem tudo, chama eixão do lazer, essa que o Túlio está falando aí. Isso. E nele também acontecem eventos, eventos gastronômicos, eventos musicais, no Parque da Cidade também, em Volta e Meia, tem alguma coisa e eu tenho a impressão que a população de Brasília tem muita fome desses eventos, né? Sempre que você vai, eu tenho a impressão de que os organizadores não previam tanta gente, né? Nos eventos gastronômicos sempre acaba a comida, né? Nos eventos que tem, sei lá, barraquinhas, coisas assim, aparecem filas quilométricas, né? Quer dizer, Brasília tem uma demanda grande, assim, de atração, né? De ação, de atividade cultural. Sim. Para mim, isso é bem claro. Foi legal o Tuli, ter trazido essa questão do achando o lazer. Eu queria só fazer um, abrir um, uma fala paralela aqui, porque a gente fez uma, Sinara, a gente fez um conjunto de vídeos com crianças que colocamos na nossa página do Instagram, né? Que é o arroba curiosidade, e para tentar entender, a partir do ponto de vista delas, o que chamava atenção na cidade do Brasília, o que a tornava diferente das outras cidades. A maioria das entrevistas, aí eu vou fazer um link, foi feita no Eixão do Lazer, mas também em outras localidades da cidade. E o destaque dado pelas crianças não vai no mesmo caminho do destaque que nós adultos e adultas costumamos dar, né? É sempre um pouco mais lúdico e tentando destacar o que, de fato, é misterioso no Brasil, ou as coisas que são, de fato, menos visíveis. Teve uma criança que perguntei qual canto mais legal que você acha aqui do Brasil. Ele falou o campão do lado da minha rua onde eu vou brincar com os cachorros e jogar bola com meus amigos. Isso é maravilhoso, foge completamente dessas referências clássicas da cidade, assim como também uma outra citou o Pacto de Diversões, outra falou do Memorial JK, e aí ele foi dizer o porquê ele achava fenomenal essa questão do Memorial JK, pela falta da transferência capital, sabe? Enfim, foram respostas super interessantes, os vídeos estão todos disponíveis, né? já na página do Instagram, então acho que vale a pena dar uma olhadinha neles lá. Você está com o muro, senhora? Eu tirei justamente para olhar a página deles no Instagram, a Curiosa Cidade, tudo junto, a Curiosa Cidade no Instagram, lá vocês veem as crianças falando qual é a parte favorita delas aqui na cidade, tá? Eu queria perguntar uma coisa para vocês, vocês acham que o Brasiliense do plano piloto conhece as cidades satélites? Eu me lembro que tem um, eu até tenho um cineasta de Brasília, o Adirley Queiroz, que uma hora eu vou trazer aqui para vocês conhecerem, ele fez um filme muito interessante, futurístico, ciência, ficção científica, onde ele mostra esse passa na Ceilândia, que é uma cidade satélite de Brasília, e aí para as pessoas entrarem no plano piloto precisa de passaporte, aí eu vou na Brasília, eles apresentam um passaporte para entrar no plano, né? Eu tenho a impressão que como as distâncias são grandes, até por isso, o habitante do plano piloto conhece muito pouco das satélites, às vezes o das satélites conhece o plano porque tem faculdade aqui, porque tem alguma, trabalho aqui, mas a recíproca não é verdadeira, o que é que vocês acham? É, isso tem melhorado, eu acho, o INB abriu, né, campos fora do plano, eu acho que isso é importante, mas eu tenho a impressão que ainda é muito incipiente, o pessoal do plano realmente pensa Brasília só como plano mesmo não se sente instigado a conhecer a cidade de satélites, né, que rodeiam e tem bastante a oferecer, né, no livrinho a gente chega a citar a Feira do Guará, do Ceilândia, do Ceilândia, desculpa, a Feira do Guará é onde eu vou, aqui do lado. A NL está perguntando aqui, ó, se essa questão de as pessoas do plano não conhecerem as satélites é questão de transporte urbano, falaram a respeito e do trânsito, teriam que melhorar isso, já que as distâncias são longas, a gente tem um metrô que vai só até o meio da cidade, a Parthasa Norte, por exemplo, o metrô não chega, essa feira que o Túlio está falando, que é a Feira do Guará, uma feira muito boa, quem mora no centro de Brasília ou na Asa Sul consegue chegar lá de metrô, mas eu, por exemplo, que moro na outra ponta não tem como, só de carro ou ônibus, e é uma distância, eu acho que uma pessoa para sair daqui do Lago Norte para ir até o Guará deve durar mais de uma hora de ônibus. Contando o tempo de espera, certamente. O grande, assim, é triste, assim, saber que você ficar limitado a um roteirinho, que é casa, trabalho, o restaurante que você frequenta, a sua comercial, a sua comercial que eu estou falando é que Brasília tem essa, o plano piloto tem essa característica, quadros comerciais, quadros residenciais, e não descobrir que tem um mundo enorme, maravilhoso para visitar, para conhecer, para se divertir. E, por outro lado, as pessoas que estão nas satélites, muitas vezes, de fato, ficam limitadas, conhecem e frequentam mais o plano piloto, o plano piloto, o plano piloto de trabalho, o plano piloto de estudo, etc. Mas não tem a oportunidade de aqui circular quando você sai muito do horário comercial. Então, assim, o Brasil tem vários desafios, a saúde é um problemácio aqui, mas a questão do transporte público é, eu acho que, se ele, de fato, fosse democrático em termos de quantidade, mas também de melhor qualidade, e circulassem horários mais estendidos, a gente teria um usufruto de espaços públicos, sempre do plano piloto, seja das satélites, muito maior pela população. Existe uma... O funcionamento do transporte público, para mim, parece ser o marcador mais forte aqui da segregação de classe, sabe? A maioria dos transportes públicos encerram muito cedo, não tem aqueles que ficam girando pela madrugada, na maioria das vezes, então, assim, isso limita muito. Por exemplo, um morador, uma moradora de uma cidade satélite feita a Samambaia vinha apreciar um show gratuito que está tendo no parque da cidade, sabe? Pô, ele é gratuito, mas, assim, o acesso não facilita com esse desafio. Então, Brasília, além das distâncias, né, que são muito grandes, eu ouvi falar que a mancha urbana, né, do Distrito Federal, assim, ela é comparável à mancha urbana da Grande São Paulo, ou alguma coisa assim, né? Mas aí você imagina, né, na Grande São Paulo são quantos milhões de pessoas, né, em comparação com o DF, é tudo muito rarefeito, né? Então, realmente, se tem uma cidade na qual o transporte devia ser realmente público e não só coletivo, né, deveria ser gratuito, deveria ser Brasília, porque, com certeza, ele não é rentável, né? Você, as empresas que fazem esse serviço, elas dependem pesadamente de subvenção pública, assim, realmente, eu acho que é um, na verdade, é um custo a mais, né, você colocar isso numa lógica empresarial, na verdade. Você está só colocando etapas, intermediários, processos, né, questões de segurança, e tal, numa coisa que, de qualquer forma, não funciona numa lógica capitalista, né, teria que ser público. E também tem a questão da, justamente, da setorização, né, se você tem um setor onde as pessoas moram e outro setor no qual elas trabalham, evidentemente, o grosso do do movimento vai ser, né, de manhã de um lugar para o outro e no fim do dia do outro para o um. Isso aí é um problema grave também na, o metrô, por exemplo, tem a hora de pico e o resto do tempo ele está super vazio, né? De manhã e no fim do dia sim, o pau come ali, né? Mas tem soluções, possíveis, tem maneiras de trabalhar isso. Ó, a Ednalva Rodrigues Ferreira está falando aqui, Sinara, jamais os brasileenses vão se misturar com o povo das cidades satélites. Visão bem pessimista da Ednalva, bem pessimista. Eu queria perguntar um pouco. Quer falar alguma coisa? Não, não, a generalização arriscada, não falaram isso. É, mas digo para vocês que assim, no dia a dia é muito difícil ver gente das satélites lá na, gente, a Yara até está falando aqui que o correto é falar região administrativa, né? Mas todo mundo até hoje ainda fala cidade satélite, né? Não, é engraçado, a Yara é brasileira de nada da gente. Exato. Foi uma observação que gerou uma nota de fim de página, foi isso, que a gente no texto faz o uso do termo cidade satélite, inclusive é um dos desenhos mais legais que eu acho de tudo no livro, gente que danada cidade satélite, né? E aí a criança imaginar um satélite cheio de prédios, enfim. E aí a gente teve que buchar uma notinha de rodapé lá do texto, olha, isso de fato é o termo mais conhecido, mas existe uma nomenclatura oficial, administrativa que a gente já passou de 30 e tantos, né? Mas sim, aí eu queria perguntar mais uma coisinha aqui para vocês antes da gente passar para as dicas, né? Isso aqui o tempo voa, né, gente? Olha só, até hoje, né? Outro dia foi o ministro do Lula, ministro Rui Costa, depois ele se desculpou, mas que veio com esse papo de que não deu certo a mudança para o centro do país, que a capital deveria ser o Rio de Janeiro, que o pessoal, que os políticos vêm para cá e não veem a pobreza no Brasil, a não ser que ele seja cego, na verdade, porque tem cheio de gente aí morando na rua aqui em Brasília, mesmo nas áreas mais ricas, tem gente morando, se você olhar, porque tem muita árvore, tem gente morando debaixo das árvores, no eixão, nesse eixão do lazer que ele está falando, tem gente morando na rodoviária, tem favela perto da UNB, assim, é um político bem pouco sensível, que vai direto do hotel para o palácio, que não vê que tem pobreza aqui, né? Mas, enfim, tem muita gente que ainda fala, ah, não devia ter saído do Rio e tal, então a pergunta que eu faço final aqui para o Túlio e para o Tiago é, Brasília deu certo? Eu acho que a gente tem que entender que Brasília não é uma vontade de tirar o poder do Rio de Janeiro, né? Não é essa a questão, a questão é de entender que existe o interior das terras, existe um pedaço do Brasil, a maior parte do Brasil, que naquela época era praticamente uma terra incógnita, né? Você tem o grosso, né? Da população e da atividade que se dava ali no litoral, né? E no interior das terras era muito largado, né? Goiás era um lugar eu brinco que se você assassinasse alguém em qualquer lugar do Brasil, você fugia para Goiás, porque lá realmente era o Velho Oeste, não existia nada, né? Fiquei no coração do país, né? E eu acho que Brasília, um grande feito de Brasília, uma coisa que realmente foi muito positiva na implantação de Brasília, foi isso, né? O fato de que o país começa a enxergar esses outros estados, esse outro território, né? e muda, muda completamente os fluxos humanos, né? A economia, então, eu acho que do ponto de vista, assim, do, digamos, do interesse nacional, sim, com certeza. Do povoamento, né? Do povoamento do interior que era a ideia original da construção da nova capital, né? Isso, tanto. tanto, né?